Para perceber se lhe interessa ou não a angriação, vai ter que compreender, entender o seu cliente vendedor, o proprietário. Além disso, vai ter que conhecer o imóvel. Mas vamos por partes. Primeiro, o proprietário. Motivação. Qual a razão por querer vender? Quando precisa da venda feita? Experiências. Já vendeu algum imóvel? Como é que correu essa experiência? Expetativas. Qual o valor que pretende pelo seu imóvel? Necessidades. O que é que vai fazer depois da venda? Vai comprar outra casa? Vai pôr no banco? Financeira. A casa tem hipoteca? Qual o seu valor? Faça essas perguntas durante ou depois da visita. Neste momento é crucial. Vai ter que ganhar a confiança do cliente com muito rapor. E agora vai perceber se lhe interessa ou não esta angriação. Não se esqueça, este negócio é de pessoas para pessoas.